Ellen Roche já atuou em diversas novelas da Globo, sendo a última éramos seis, e sempre rouba a cena nas redes sociais com a sua beleza e boa forma. Olá, sejam bem-vindos, se inscreva no canal e deixa o like, assim você não perde nenhum vídeo. Há algum tempo, ela foi marcada no Instagram, com uma foto bem antiga. Ostentando seu corpasso ponto na ocasião, a modelo que chegou a aparecer em listas de confirmados para o BBB 2022, surgiu em uma escada. Sem peça íntima que enfatizou ainda mais o seu empoderamento feminino. O post em questão foi publicado pela página Clube da VIP, onde enalteceram ainda mais a sensualidade da famosa. Com um olhar provocante, ela mexeu com as reações dos internautas. Minha gente, eu sinceramente fico totalmente sem estruturas com uma foto dessa, admitiu um rapaz. Sem palavras, é gata demais, disse o segundo. Nosso amor todinho, declarou o último. Isso é tudo, deixa seu comentário o que achou da linda Helen Roche. Até o próximo vídeo.